O Anderson Pontoja canta! O Anderson Pontoja canta! O Anderson Pontoja canta! Ah, papai! Faz tempo aqui. A gente vai aqui! Vamos ver vocês! Lula da Silva! Pula Rua do Mundo! Pula Rua do Mundo! Pula Rua do Mundo! Árbito Centrado! Jéssica Ré! Primeiro futebol de Anguígui! Peléu! Meio-meio do nosso amigo Bruno Igreja! Cerveja está em casa, nosso amigo Ederson da Casa de Safará, Farmácia Estrói Garrega e Rio de Janeiro. Cerveja está em casa, nosso amigo Ederson da Casa de Safará, Farmácia Estrói Garrega e Rio de Janeiro. Cerveja está em casa, nosso amigo Ederson da Casa de Safará, Farmácia Estrói Garrega e Rio de Janeiro. Cerveja está em casa, nosso amigo Ederson da Casa de Safará, Farmácia Estrói Garrega e Rio de Janeiro. Amém. 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 O que é isso? Boa noite. 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 Aplausos 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 Obrigado.